Oi gente, tudo bem? Eu sou a Patrícia Patronieri e bem-vindo ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente veio aqui reorganizar a minha estante. Pode parecer que ela está super organizada aqui atrás de mim, mas sério, ela está um caos. Depois eu vou gravar alguns takes e vocês vão ver aqui que realmente está precisando de uma organização. Para quem não acompanha aqui o canal e chegou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Já quero pedir aqui para você deixar seu like, comentar e se inscrever no canal para que a gente continue crescendo. E se você não sabe, recentemente foi meu aniversário e eu recebi diversos livros. Eu vou deixar o link do unboxing nos cards. E por conta disso, esses livros precisam ser organizados aqui nesse estante. E não tinha espaço do jeito que eu tinha categorizado aqui. Então sim, eu vou ter que reorganizar tudo e montar de um outro jeito para que esses livros caibam. Mas enfim, a gente vai conversando conforme eu for organizando. E finalmente eu retoquei meu cabelo, né gente? Não sei se vocês repararam, mas nem precisem se acostumar. Porque daqui uns dois vídeos ou menos, eu já vou ter mandado ele de novo. Então assim, bora lá que esse vídeo vai ficar bem grandinho. Bom, mostrando basicamente como que está ela hoje. Ela está assim. Até aqui tudo bem, que é a parte que vocês veem no vídeo, né? Agora aqui, está um caos. Tem pedaço de softbox, tem um negocinho para pentear gato. Tem pilha, tem uma camiseta perdida ali. O meu Kindle está embaixo de uma pilha de livros, gente. Isso é muito perigoso para eu quebrar meu Kindle 1 e 2 e eu não reparei. E tem essas pilhas que precisam ser alocadas aqui. Só que não tem espaço. Então a gente vai ter que reorganizar. E é isso que a gente vai fazer agora. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi começar a limpar os livros, né? Que, para ser sincera, essa é a parte mais chata de se ter livros físicos e estante, né? Que é ter que tirar um por um e limpar. Só que assim, gente, isso é extremamente necessário. Já vou até deixar minha recomendação aqui para todo mundo que tem livro físico. Limpe eles, tipo, especificamente, ou por um. Limpe eles com uma certa frequência. Porque isso evita de dar algum tipo de bichinho, bolor. Ou, enfim, danificar mesmo seu livro. E também se aparecer alguma coisa ali, que nem eu já vi gente que apareceu formigas e enfim. Você consegue estar vendo antes que destrua seu livro inteiro. Aliás, quem não sabe se é negócio de formiga, tem um vídeo apavorante. Para mim é apavorante. Que a Beatriz Paludeto publicou no, acho que foi no TikTok. Que mostra o livro dela, a parte que tem a cola do livro, sabe? A lombada sendo comida por formigas. Então, assim, fiquem atentos. Isso se tornou o meu maior medo depois que eu vi o vídeo dela. Porque eu não sabia que formigas gostavam de cola de livro. Mas, apareceu. Aí, conforme eu fui limpando os livros, eu fui empilhando ali embaixo no chão. E organizando meio que como eu pensei que eu deixaria. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia muito bem como eu ia deixar. Então, eu fui tentando deixar no chão. De uma forma que eu encontrasse os títulos sem me dar muito trabalho. Mas, então, por exemplo, da Dark Side, eu deixei tudo juntinho. A daqui, eu deixei tudo juntinho. Para ficar mais fácil de eu localizar depois. Agora, eu vou deixar só uma musiquinha tocando. Enquanto eu vou limpando os livros. O vídeo está avançado, gente. E, acreditem ou não, está mega avançado. Isso realmente demora muito. Quem tem costume de limpar a estante sabe que realmente é bem demorado. Eu tentei fazer de uma forma que não fique cansativa para vocês. Mas, enfim. Agora, eu vou deixar uma musiquinha. E, daqui a pouco, eu volto aqui para falar com vocês. E, daqui a pouco, eu vou deixar com vocês. E, daqui a pouco, eu vou deixar com vocês. Se inscreva no canal E essa sou eu ali, né, limpando, tirando a poeira da estante Porque não adianta nada, né, limpar os livros e deixar a estante toda empoeirada, né Então tô ali tirando o pó que acumula e depois eu vou recolocar os livros E agora finalmente chegou a hora de, de fato, pôr os livros na estante e organizar eles Eu optei por deixar a Heartstopper nesse cantinho porque o outro canto dessa mesma prateleira O pininho tá meio assim, querendo cair Então eu achei que não era seguro eu empilhar quatro HQs ali em cima Então eu joguei pro outro lado E aí eu pensei assim, bom, não vou separar os outros livros da Alice e o Osmond Vou deixar juntinhos Então ficou a Heartstopper e os livrinhos da Alice e o Osmond ali do lado Porque, não sei, eu acho bonitinho deixar todos os livros do mesmo autor juntos Em seguida eu vim colocando os meus livros da Taylor Jenkins Ridge e o do John Green Sem critério nenhum pra essa organização É só que eu quero deixar os autores juntos, então eu deixei E depois de John Green eu fui colocando livros assim que eu gosto muito E que eu queria que fosse de fácil acesso E daí sobrou um espaço ali e eu resolvi colocar todos os meus autores nacionais naquele espaço Em seguida eu coloquei as minhas HQs da Darkside E comecei todos os meus livros da Darkside E assim que acabo os da Darkside, continua True Crime Até enfim a gente chegar na parte do suspense Bom, não coube ali tudo o meu de suspense né, o meu de Stephen King Então ele foi pra Prateleira de Baixo Onde de última hora eu decidi que ia ficar junto com livros de sagas Como eu disse anteriormente, sem critério nenhum É só o tipo de organização que fez sentido pra mim na hora e eu resolvi colocar E bom, eu coloquei ali o de Percy Jackson, tudo e tal E depois que eu lembrei que tinha Duna, então Lavo e eu desencaixar e encaixar de novo Porque sou dessas E daí eu lembrei que tinha a mandíbula de Caim E eu tive que desorganizar e organizar de novo Mas enfim Depois das sagas eu coloquei ali os clássicos E daí tem George Orwell e enfim E por último eu simplesmente coloquei tudo o que sobrou Sem critério nenhum novamente E ali os livrinhos que ficou deitadinho É os meus livrinhos de Natal Que eu gosto de deixar eles separados Me leia na minha TBR de Natal Enfim, futuramente eu faço aí uma Bookshop Tour Quando eu tiver com alguns livrinhos que eu acho mais interessantes de estar mostrando Que eu fiz recentemente, fiz esse ano ainda Então eu pude esperar um pouquinho pra atualizar Mas basicamente ficou assim minha estante Mudava o meu formato de estante, minha organização Desde 2015, que foi quando eu ganhei minha estante Porque eu simplesmente tinha um apego com o jeito que ela era organizada E eu não conseguia me desfazer daquela organização Então eu tinha deixado daquele jeito Mas agora eu quis abrir um novo espaço pra novos livros Eu queria deixar alguns livros mais em evidência Do que outros Então ficou assim Porque a minha estante ela tem, eu acho que Sem brincadeira, uns 40cm de profundidade Então ficava bem lá no fundinho Eu não deixava encostada no fundo, né Porque não é bom, tem que deixar o livro respirar Mas mesmo não estando colado no fundo, ainda ficava muito pro fundo Então eu resolvi trazer os livros um pouco mais pra frente Ainda assim, ficou sobrando um palmo na frente deles Então eu achei que ficou muito bom Acho que vai ficar melhor nos vídeos mesmo E agora sim, acho que foi isso Bom, espero que vocês tenham gostado De reorganizar a minha estante aqui comigo Comenta aqui se vocês estão aí precisando fazer um limpa na estante também Organizar seus livrinhos E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo E nos vemos no próximo vídeo